Eu sou Manuel de Oliveira, realizador de filmes cinematográficos. Geralmente é aqui sentado a esta mesa que escrevo as planificações dos meus filmes. A casa tem um certo mistério. O meu espírito habitou nela cerca de 40 anos. Viu criar e crescer duas gerações. Agora está um pouco decadente. Amaralheceu e enrugou como as folhas das árvores no outono. Lembro-me da minha infância. Lembro-me dos meus pais, da minha mulher, dos meus filhos. De um tempo que foi e de um futuro que vai ser passado. De abnegação e compreensão. Porque não se pode separar o artista do homem. Lembro-me de mim. Da minha infinitesimal presença. No tempo e no espaço.